Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Camil Giglio, trabalho no Núcleo de Produção de Conteúdo e Formação das editoras Áticas Saraiva e Cipione. Estou aqui hoje para iniciar uma conversa sobre uma de nossas obras, da editora Cipione. Vamos falar sobre a obra hashtag Sou Mais Ciências. E, para falar um pouco sobre essa obra, nada melhor do que convidar os autores. Por isso, nós temos aqui a presença ilustre hoje do Alisson e Davi Marise. São dois dos quatro autores da obra hashtag Sou Mais Ciências. Oi, gente, um prazer estar aqui. Oi, gente, tudo bem? Bom, antes de iniciar, deixa eu apresentar um pouquinho aqui os nossos autores, os currículos desses autores. O Alisson é doutor em métodos numéricos em engenharia pela Universidade Federal do Paraná e mestre em educação e licenciado em física pela mesma universidade. Atuou como professor de ciências e física na rede particular de ensino e é professor de educação básica na rede pública de ensino. Já a Vilmarise, ela é licenciada em ciências biológicas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, doutora e mestra em educação científica e tecnológica pela UFSC, pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela atua como professora de ciências e biologia na rede pública de ensino. Além deles, temos também mais dois autores, que seriam a Luciane Lazzarini e a Ângela Cristina Raimondi. Pessoal, vou aproveitar a presença de vocês aqui e já vou emendar uma primeira pergunta para a gente iniciar esse bate-papo. A gente sabe que um dos grandes desafios do componente curricular de ciências é promover a alfabetização científica e tecnológica dos estudantes. Isso envolve a promoção de situações que exigem prática e que eles possam desenvolver, então, essa competência, essa habilidade relacionada à alfabetização científica. Dentro desse contexto, como funciona a proposta de trabalho na obra Hashtag São Mais Ciências? Como está estruturada essa sistematização? Há experimentações práticas? Um foco no saber fazer também? Há propostas para retomar o que já foi estudado ao longo do capítulo? Várias perguntas, em uma só. Vamos lá. Posso começar, Alisson? Claro, Dilma, pode começar. Nós temos vários momentos em que a experimentação está presente, isso está associado à ideia da alfabetização científica que a gente tem na obra, e são todos os experimentos que eles caminham junto com o que está sendo trabalhado, então, não é uma coisa separada, né? Ele está na continuidade ali, tanto do trabalho do professor, quanto da aprendizagem dos alunos, e são experimentos simples, mas não simplistas, né? Eles têm toda uma estrutura ali organizada para que converse com esse conteúdo, ele tem o passo a passo, uma coisa que é bem importante, que a gente se preocupou muito na obra de colocar imagens desse experimento, o que pode ser, o que pode acontecer ou não, né? E aí é uma outra questão também, que não é chegar só no esperado, né? É um experimento construído para o aluno realmente se envolver com aquilo, e toda uma estrutura também de orientação para o professor, de, ah, se alguma coisa, o aluno observou alguma coisa diferente, que elementos que podem ter chegado nisso, como que isso aconteceu, então, para ele investigar também, se tiver alguma intercorrência no meio desse processo, né? E acho que vale a pena a gente dizer também, né, que a nossa concepção de alfabetização científica e tecnológica, ela envolve aprender ciência, aprender seus termos, seus conceitos, mas também como se faz ciência. E aí, os experimentos também são importantes por isso, né? Não só para desenvolver os conhecimentos científicos, mas para perceber passos do processo de produção do conhecimento científico. Claro que o experimento é um desses passos, também não é único, vai aparecer em vários outros momentos da obra, no próprio texto, né? Questões típicas do nosso tempo, onde uma alfabetização científica faria a diferença. É a gente pensar no debate sobre vacinas, aquecimento global, geração de energia elétrica, alimentação, medicamentos, né? Até a forma da terra. Inclusive, a coleção começa discutindo a forma da terra, bem para marcar essa característica de alfabetização científica e tecnológica. E do aluno se ver fazendo também, né? Eu acho que isso é muito importante, ele perceber que ele também está ali inserido nesse contexto, né? Que ele pode ver aquelas coisas todas que estão ali conceituais acontecendo e tentar interpretar de alguma maneira. E sobre a segunda parte, né? Da questão da sistematização. Dentro dos experimentos, a gente tem essa sistematização com algumas questões que direcionam a análise, tanto dos alunos quanto do professor. E no final também, de cada capítulo, a gente tem, e no final da unidade, a gente tem momentos, que é o mural de ideias, que é uma síntese do que foi trabalhado, dos conceitos, né? As ideias principais e algumas questões que retomam esse conhecimento e retomam também o início, né? Porque no início, a gente tem algumas questões disparadoras, para o professor ter uma noção de onde os alunos estão, o que eles têm de entendimento, e lá no final, a gente retoma isso, direcionando mesmo, né? Para o aluno pensar o que aconteceu durante esse trajeto, falando sobre um determinado assunto. Essa foi uma grande preocupação da obra, né? Porque a gente escreve no momento pós, para alunos que vêm de um momento pós-pandemia, né? Então, que não estavam tendo a vivência de sala de aula por anos. E aí, a gente busca os conceitos que foram trabalhados no ensino fundamental anos iniciais, retomar eles, fortalecer eles, começa com as perguntas, que nem a Vilmarize comentou. E a todo momento tenta essas estratégias de retomada, né? Faz essas estratégias de retomada, como o mural de ideias, ou para terminar no fim das unidades, para garantir que os alunos estão acompanhando aquele nível de ensino. Isso. E também, nesse mural de ideias, ele tem essa estrutura bem coloridinha, com alguma coisa chamativa, para que os alunos se envolvam naquilo também, né? Que seja atrativo também visualmente e estabeleça ali uma relação com eles. É muito interessante notar essa preocupação, justamente porque, como o Alisson bem colocou, a Vilmarize também, essa questão do pós-pandemia, né? E aí vocês também tiveram um cuidado muito grande com a linguagem a ser utilizada na obra, né? Fazendo com que a ciência, ela seja bastante acessível, né? No sentido, não só para o professor, mas também para os estudantes. E é algo que chama atenção também, essa questão gráfica, né? As cores, os elementos visuais que vocês escolheram. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas deixa eu aproveitar aqui o ensejo e emendar uma segunda pergunta. A gente sabe que, ao longo da história, a gente teve diversos pensadores e pensadoras que fizeram inúmeras contribuições para o desenvolvimento das ciências, né? De modo geral. Então, muitas vezes, essas pessoas não são reconhecidas. Nós acabamos conhecendo somente os nomes dos mais famosos, né? Cientistas renomados. Nesse sentido, a obra tem um detalhe bem bacana, né? Que ela traz uma proposta de trabalhar e valorizar a história e a filosofia das ciências, né? Qual a importância de se destacar essas representatividades? Bom, vou começar. A ideia do material era fazer um ensino de ciências para que os estudantes gostassem de ciência. E aí, nisso, mostrar as pessoas que estão por trás dessa construção do conhecimento científico faz todo sentido. Também para mostrar como que a ciência funciona, né? Às vezes tem as influências de rixas pessoais, o lugar onde a pessoa nasceu, a língua que ela fala, condições econômicas, filosóficas, de cada tempo, religiosas. Então, são muitos aspectos que influenciam na ciência. e a gente tenta trazer para a obra segmentos da produção do conhecimento científico que normalmente não aparecem. Então, por exemplo, a primeira pessoa que tem foto no nosso livro é uma mulher chamada Ida Pfeiffer que normalmente não vai aparecer nos materiais de ciência. E ela está lá porque poderia ser considerada uma primeira naturalista na época de 1800. Ela era uma mulher, então ela não era vista como cientista, né? Esse já é um debate. Mas ela viajava o mundo, coletava espécies, animais, vegetais, fazia as descrições, ilustrações, algo que muitos homens faziam e aí eram vistos como cientistas, né? E ela está lá justamente para falar isso, de observações que ela fazia e como que era a constelação quando passava do Hemisfério Norte para o Hemisfério Sul. E, bom, esse é um exemplo. A gente vai ter muitos outros. Um que eu gosto muito é um professor que eu tive de astronomia chamado Germano Bruno Afonso, de origem Guarani, que morreu, infelizmente, na pandemia. Não deu tempo dele ver o livro pronto. Mas ele vai falar muito sobre astronomia, conhecimento astronômico a partir dos povos ameríndios, né? Principalmente a partir do tronco tupi. E a gente põe isso no livro. Então, quer dizer, não é um conhecimento científico... Como que ele conversa também com esses conhecimentos que vêm de outras formas de conhecer, né? Que vêm dos povos ameríndios, dos povos quilombolas, dos saberes populares, né? Quais são as diferenças entre essas formas de produzir conhecimento? O que um pode aprender com o outro, né? O que um tem a se valorizar com o outro? Então, E o livro busca essa riqueza, né? Essa riqueza de formas de produzir conhecimento para mostrar que a ciência é uma dessas formas que tem sua importância e tem seu valor, mas que pode conversar também com outras formas de produzir conhecimento. E isso é muito enriquecedor para os estudantes. Mostrar quem faz ciência também, né? Acho que a gente teve muito essa preocupação, assim, de mostrar que a ciência é feita, e a gente tem até uma sessão sobre isso, que é a ciência é feita por pessoas, né? Ela não é uma entidade, assim, que ninguém sabe, ninguém viu. Então, mostrar que essa ciência, ela vem cada vez mais sendo feita por pessoas múltiplas, né? Então, a gente tem falando de cientistas, problematizando, nesses casos, os contextos também, que é uma das coisas, né, que a gente pensa sobre a ciência de concepção e que ela não é neutra. Então, a gente tenta trabalhar o tempo todo com os alunos nessa questão, né? De que a ciência, ela tem motivações, ela tem contextos. Então, mostrar que esses cientistas, eles são vários, e que, então, a gente tem, mostra jovens cientistas, inclusive, que receberam prêmios recentemente, muitos cientistas brasileiros da atualidade. Então, a gente coloca essas pessoas ali também para eles conhecerem, cientistas negros, mulheres, né, indígenas também. Então, a gente tem toda essa abordagem dentro do livro para que os alunos percebam que a ciência é feita por pessoas. Uma outra questão também que a gente traz é mostrar como as universidades aqui no Brasil estão associadas com a produção de ciência. Então, nós temos ali vários exemplos de coisas que foram desenvolvidas por cientistas brasileiros nos espaços das universidades, como a reciclagem do óleo, a questão das vacinas. Então, tem uma série desses exemplos, né, que estão ali no livro para eles perceberem que a gente sabe que tem muitos alunos que às vezes vivem em uma cidade onde tem uma universidade, mas eles não conseguem associar que ali dentro tem cientista fazendo ciência, né. Eles acham que é sempre uma coisa muito longe, que está lá, não sei onde, né, mas que tem ali no estado dele, na região dele, que isso está acontecendo. Então, chegar nesse lugar com esses estudantes, que eles se vejam ali, né, essa coisa do jovem cientista que eu acho muito importante levar para eles. Tipo, ah, tem pessoal que, já jovem, está pensando em soluções ou, né, ver que essa ciência ela é dinâmica, que não é uma coisa só que está ali no livro, né, como o Alisson falou, que eles gostem de ciências, que eles se identifiquem com aquilo ali de alguma maneira. Porque os experimentos que vocês trazem, muitas vezes são com recursos que são facilmente acessados, né, não são mirabolantes, que despendem um valor alto, né, é muito bacana isso. E um ponto que vocês tocaram, que eu acho muito interessante também frisar, seria essa questão da interdisciplinaridade, né, vocês têm um box, inclusive, que é para trabalhar essa interdisciplinaridade, se não me engano, se chama Integrando com as Ciências, não é isso? Integrando as Ciências. Vocês poderiam comentar um pouquinho sobre essa questão do box? Sim. Qual a intencionalidade que há por trás? É, a intenção ali foi exatamente essa, de ver que um fenômeno, ele tem uma análise de vários olhares, né, não só, ele pode ter um olhar biológico, ele pode ter um olhar da química, um olhar da física, da arte, da geografia, da história, então, fazer essas integrações, a gente tem até um momento ali que a gente está falando de alimentação, em que ele coloca como isso está associado com as artes, então, a gente tem toda uma estruturação de que, assim, isso não é uma coisa isolada, né, a gente não está analisando um fenômeno isolado, ele tem relação com outras, ou é interpretado também de outras maneiras, a partir de outras referências, né, não sei se o Alisson lembra de mais algum exemplo aí, Alisson, desse integrando as ciências. Eu acho que é essa continuidade, né, de a gente conversar ciências com saberes populares, com saberes de povos originários, e também com outras componentes curriculares, outras formas de ver o mundo, então, conversar com a história, conversar com a sociologia, com a arte, né, é só, só traz a mais para o material, porque na nossa realidade está tudo ao mesmo tempo acontecendo, né, a gente precisa separar e estudar com profundidade algum aspecto, mas todos os aspectos se envolvem, por exemplo, na produção de energia elétrica, querendo, pegando como exemplo, né, a gente vai discutir que para construir uma hidrelétrica, você vai afetar a região do entorno, você vai inundar as terras de pessoas que, por exemplo, pescavam ali, muda o regime de pesca, daí como é que se atende essas pessoas que sobreviviam dessa pesca quando você faz uma zina hidrelétrica, então tem uma questão política, social, econômica, e tudo isso faz parte dos nossos debates como sociedade, né, a alfabetização científica e tecnológica que comentamos antes é para isso, é para se posicionar nesses debates da sociedade, então dar elementos para os alunos fazerem coisas simples de como manipular eletrodomésticos em casa ou produtos sanitários com segurança, mas também se posicionar em debates como de geração de energia elétrica, como de testes e desenvolvimento de medicamentos, essa é a ideia mesmo do Integrando as Ciências. Que legal, é perfeito porque ajuda a gente a entender o mundo, né, mostrando que o conhecimento ele é interligado, não é fragmentado e segmentado, então entender o universo e que são relações fisico-químicas dentro de uma natureza é perfeito, eu gostei muito dessa analogia, eu vou aproveitar para emendar mais uma pergunta, pode ser? Então vamos lá, a gente está dentro de uma sociedade em que ela é fortemente influenciada por questões do mundo digital, né, então a gente tem aí o imperativo de uma cultura imagética, que acaba sendo influência desse avanço, né, dos smartphones, das redes sociais, onde muitas vezes a gente nota, assim, a prevalecência de gêneros orais, né, em vídeos, fotos, imagens, enfim. Então nesse sentido, a obra, ela utiliza com maestria muitos recursos gráficos visuais, né, para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem do estudante, porém ela também propõe o trabalho com a leitura inferencial. Vocês poderiam comentar um pouquinho mais sobre essa, como funciona essa questão, essa articulação? Comento. Comento também da preocupação de por que que está lá isso, né. Primeiro, a gente tem pesquisas mostrando que adultos têm muita dificuldade em diferenciar o que é um texto factual, que traz fatos, de um texto que traz opiniões. E teria o mesmo exemplo, por exemplo, na matemática, com dificuldade de fazer regras de três. então isso é algo fundamental que a escola trabalhe para, por exemplo, selecionar informações, fontes de informações confiáveis, né, e para entender o que você está lendo e esse lendo não precisa ser só texto escrito, né, pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, mas é bem interessante essa parte da cultura imagética e oral que a gente vive porque os nossos textos tendem a ser cada vez mais curtos e fragmentados. então a sessão para interpretar que a gente coloca no material ela tem o objetivo de ler alguns desses textos como podem ser textos de redes sociais, podem ser textos jornalísticos, matérias de jornal, TV, internet, sites, né, pode ser inclusive imagens e no fim desses textos a gente vai fazer alguma ligação com o conteúdo que está sendo trabalhado e perguntas para os alunos para eles interpretarem, debaterem, pensarem quais foram intenções do texto, por exemplo, ou consequências daquilo que o texto está trazendo, porque a interpretação de texto ela é algo útil para todas as disciplinas escolares, né, não é só uma questão da língua portuguesa, assim como a produção de texto, você vai comunicar seu conhecimento científico através de algum texto, mesmo que ele não seja um texto escrito, pode ser um texto imagético, né. Eu acho que a gente, a gente não se autora, autor, né, Alisson, só complementando, a gente também é professor da educação básica, então a gente sabe da importância que essa interpretação tem para qualquer atividade que a gente vai fazer na sala de aula, né, e por isso que a gente se esmerou tanto nessa coisa da interpretação e que ela vai sendo gradativamente trabalhada, né, a gente já falou da questão da linguagem, da nossa preocupação com isso, então, no sexto ou nono ano os textos vão aumentando, a gente vai diversificando as coisas, essas perguntas, né, elas vão direcionando o aluno para qual que é o foco daquele texto, qual que é a ideia principal, estimula eles também a procurar significados de palavras que talvez eles não tenham compreendido, então, a gente vai fazendo esse processo, né, durante todo o caminho, assim, dentro disso que você falou agora. Tentando estimular também a conversa entre eles, né, os debates entre eles, o que dá para inferir do texto e trazer essas outras formas também de produzir textos, o podcast, o vídeo, os infográficos, né, a obra é bastante rica de infográficos para dar esses exemplos de como que imagem e textos curtos podem conversar e serem bastante informativos, né. É, isso desenvolve bastante, então, o infográfico gráfico também, né, então, a gente vai diversificando essas leituras dentro, não só dentro dessa sessão, né, do Para Interpretar, mas acho que nas atividades em si, até na apresentação do conteúdo, né, a gente se preocupou em mudar sempre essa dinâmica de conversar uma coisa com a outra até para não ficar muito maçante, né. E tem um momento, inclusive, quando a gente fala de ondas, luz e som, que a gente vai refletir justamente sobre essa cultura da imagem, a cultura da comunicação rápida, dos telefones celulares, das redes sociais, como que a ciência está presente nisso e o que que isso trouxe para a sociedade, de consequências, de impactos benéficos, maléficos, o que que tem de praticidade, o que que tem de vigilância, o que que tem de angústias e problemas de saúde mental, que isso também decorre, né. Isso avisa também, né, porque eu acho que uma das grandes preocupações dos professores, nós aqui também como professor do sexto ou nono ano, foi esse aumento dos conteúdos de física, né, depois da BMCC e na coleção a gente tentou suavizar isso, fazendo essas abordagens mais dinâmicas até para os estudantes, né, conseguirem absorver isso de uma outra maneira. Sim, lembrando que é uma obra para as pessoas gostarem de ciências, né, então não tem, assim, não é uma física ou uma química muito matematizada, é uma física ou uma química muito do dia a dia, o que que isso impacta, o que que eu consigo a partir daqui entender melhor, me posicionar melhor, solucionar problemas com que eu me deparo, é isso. E vocês fizeram com maestria esse trabalho, né, os infográficos são bem atrativos, é uma linguagem comum aos jovens, né, é muito comum nós vermos os professores falando que essa obra tem a cara do estudante, de fato, né, a parte gráfica ficou muito bem elaborada, né, assim como os infográficos e as outras sessões. Bom, gente, além dessa, eu gostaria de fazer mais uma pergunta, vocês comentaram aí sobre essas mudanças da BNCC, né, na inclusão na física e da química e é muito comum os professores do sextão nono questionarem a questão, por exemplo, da astronomia. Vocês poderiam comentar um pouco sobre esse aspecto específico dentro do, da coleção do sextão nono? Comento. O, a astronomia, ela normalmente é um assunto que desperta muito interesse dos estudantes, mas entendo que pode trazer uma insegurança para professores, né, em geral, a gente não precisou estudar astronomia nem na física, na química ou na biologia, depende dos currículos de cada universidade, né, mas costuma ser um assunto menos trabalhado e que agora está fortemente presente na BNCC, menos trabalhado no ensino superior. Então, a gente tentou trazer isso para o livro também de uma forma leve, bem conversada, linguagem muito simples, muitas orientações para o professor no manual do professor, sugestões de textos de aprofundamento, textos de atividades extras para fazer com os alunos, sugestões de filmes, livros, e muito de divulgação científica também, né, se a gente quer, estudantes que gostem de ciências, precisa de uma linguagem fácil, então, a gente vai falar, por exemplo, de Terry Pratchett, o Terra Plana, o Discworld, uma coleção de livros dele, né, mas tem Asimov, Vítalo Calvini, outros escritores que vão comentar de coisas relacionadas com astronomia de uma forma leve, gostosa de ler, gostosa de aprender, né, e outro fator é, como a astronomia costuma ser de interesse dos estudantes, a gente já vai começar a obra com questões relacionadas com astronomia, era a forma da Terra, depois vem movimentos da Terra, tempo, edição de tempo, aí, estrutura da Terra, núcleo, manto, crosta, atmosfera, mas nos outros anos a gente sempre tenta trazer coisas de astronomia também, às vezes menos, às vezes mais presentes, especialmente no oitavo, nono ano, bastante astronomia dessa maneira mais integrada com física, com química, com biologia, e de linguagem leve, de linguagem gostosa, de relação entre culturas, de integração com outras disciplinas, especialmente aí as ciências humanas e as linguagens. E eu acho que o ponto forte mesmo é essa coisa do material do professor, né? O quanto tem direcionamento ali, leituras, sugestões, enfim, a gente se preocupou muito, porque a gente sabe que é um tema sensível para todo mundo, para todos os professores é um tema sensível, a gente sempre está lendo, está tentando se atualizar e, né, indo atrás disso, então a coleção também apresenta esse suporte, né, para ampliar a abordagem que o professor vai dar na sala de aula. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de falar com os professores e mandar um grande abraço, né, para esses colegas de trabalho que a gente tem, a gente sabe os desafios que nós temos em sala de aula e toda a coleção foi pensada para ajudar nesse sentido, assim, para auxiliar o processo, né, a dinâmica escolar do ensino de ciências e ao aprendizado dos alunos, né, aproximar esse livro dos estudantes é a nossa, para gostar de ciências, é o nosso principal objetivo. Também quero agradecer a presença, a participação de todos e algo que mexeu muito comigo para fazer o livro é que existem muitas realidades diferentes no Brasil. Eu atuo num município da região metropolitana de Curitiba dos mais vulneráveis, de menores índices sociais. Então, eu escrevi o livro pensando justamente em como que para essas pessoas, para quem a educação faz mais diferença, o que que eu posso colocar num livro para ajudá-las, né, e como que um professor pode trabalhar em condições longe das ideais que são as que a gente tem nas nossas escolas públicas em geral, mas como que o livro pode contribuir um pouco com isso, tentar minimizar essas falhas estruturais que a gente tem na educação brasileira e contribuir para que tanto professores quanto alunos tenham mais prazer nas aulas e gostem mais de ciências. Eu acho que o recado foi muito bem dado, né, então, pessoal, fiquem atentos, acessem o E-Docente, vocês conseguem acessar essa obra, ela está disponível na íntegra, né, para vocês consultarem, fazerem análise, lá vocês vão encontrar também o mapeamento dos currículos dos estados, né, as habilidades correspondentes no livro, então, você consegue acessar as habilidades do teu estado e comparar com as habilidades que estão presentes no livro, certo? A gente vai ficando por aqui, a gente se vê numa próxima, um abraço e até mais. Tchau, tchau.